Desde o início da competição se mostrando sólida. Botafogo em campo, por enquanto, nada de Volta Redonda. Ou perdão, de Barra Mansa, aqui em Volta Redonda. Na Cidade do Aço, toda a simpatia do Jóxido. Vamos ouvir o Barra Mansa. O Barra Mansa só para hoje quando o Júlio apitar o final do jogo, rapaziada. Já gostaram, o Barra Mansa não para. Não tem bola perdida, não tem espaço pros caras. Em cima tem 90 minutos, beleza? Cheio de atitude, o Thiago Leal, o goleiro do Barra Mansa. Barra Mansa lutando contra o rebaixamento do Campeonato Carioca 2015. O time do Barra Mansa pintando em campo, o Botafogo já bate bola. À esquerda da cabine do Premier FC, vamos escalar as equipes. Saber como joga o Barra Mansa, como vai jogar o Botafogo do técnico René Simões. Começando com o time da casa, né? O time que tem o mando de campo, o Barra Mansa do goleiro, o Thiago Leal. A defesa tem o Dudu, número 2, Rômulo 3, Thiagão 4. E o lateral esquerdo tem a número 5, que é o Wallace. Meio campo, Senna, com a número 6. O Michael, com a número 7. O Rafael, com a número 8. E o Vitinho, com a número 10. No ataque, Hudson 9. E Nandinho, com a número 11. Esse é o time do técnico Manuel Neto. Barra Mansa para encarar o líder do Campeonato. Botafogo, líder da competição. 28 pontos. Renan, é o goleiro. Com a número 1, substituindo Jefferson na seleção brasileira. Fernandes, número 4. Roger Carvalho e Renan Fonseca formando a zaga. Jean, o garoto Jean, pelo lado esquerdo. Meio campo tem o experiente Marcelo Matos com a número 5. E o William Arão, o maior roubador de bola do Campeonato Carioca. 40 na competição. Diego Jardel e o Thomas formando ali a meia da equipe Alvinegra. E no ataque, Jobson e o Bill. O Bill, Bill descreveu a gol hoje, hein? Prometeu o gol na partida de hoje. Vamos ficar de olho no Bill. Arbitragem, boa sorte para a arbitragem no comando de Barra Mansa e Botafogo. Tem o Patrícia Maia, boa sorte para ele. O assistente, o assistente número 1 é o Eduardo Couto. E a Patrícia da Silva, assistente número 2. Mais uma vez desejando boa sorte para o trio de arbitragem no comando de Barra Mansa e Botafogo. Vamos ao gramado do Raulino de Oliveira. Lá está o Eudes Júnior. Daniel, eu estou aqui com o René Simões, técnico do Botafogo. O René perde mais o Botafogo sem os laterais titulares ou ganha mais com a volta do Bill? Ganha bastante com a volta do Bill e do Matos. É óbvio, se tivesse o Carleto e o Gilberto, estaria a equipe que nós imaginamos para o início do campeonato. Mas está um bom time. O Fernandes e o Jean vão bem. Muito obrigado, René Simões. Daniel. Muito bem. Está aí o técnico René Simões, que com problemas, teve que improvisar no jogo de hoje. Principalmente nas laterais. O Fernandes tem sido elogiado no campeonato, Rafael, mas não jogando ali. É, Daniel. Sem dúvida alguma, pesa um pouco ter que ser escalado em uma posição que você não está tão acostumado assim a atuar. E agora o Eudes Júnior traz outras informações e convidados. Eudes. Aqui com o Manuel Neto. De que forma te preocupa essa notícia de que o Barra Mansa pode perder até 22 pontos? Complica ainda mais? É difícil administrar essa situação? Boa noite. Eu estou focado no jogo. Isso eu fiquei sabendo pela imprensa. Fui na minha diretoria. Não teve nenhuma comunicação a respeito do acontecendo ou não. Isso é que a diretoria me passou. E vamos para o jogo. É o que mais nos interessa, que são esses três pontos. Claro, é evidente que é diante de uma grande equipe, que é o Botafogo. Mas vamos jogar em busca da vitória. E a bola está rolando. Décima segunda rodada. Campeonato Carioca. Taça Guanabara 2015. Na tela do Premier FC, o líder do campeonato em ação. Bola do Roger. Rebeirou o Renan, já empurrando o jogado na frente. Olha o Arão aí. Tentou a canetinha. Já o Arão, hein? Começa a animar no jogo. Esse é o Michael. Olha, esticada para a correria. Aposta corrida. Tenta chegar ali. O Hudson. A perigosa. Vai passando por todo mundo. Se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Aí a galera do Botafogo vai chegando, né? Vai chegando aos poucos. O público melhorando a cada minuto. Aqui no Raulinho de Oliveira. Tobi chutão para a frente. Completando de cabeça. Ali o Senna. Daqui a pouquinho vamos confirmar. Os jogadores à disposição. Do Manuel Neto e do René. Bola comprida. Bola esticada. Buscava o Jobson. Subiu o Pio. Botou no chão. Encarou. Tenta o drible. Foi desarmado ali o Thomas. A valenda. Enjuizão mandou seguir. Pio. Perdeu. Se manda. O Alassie para a equipe do Barra Mansa. Ela vai embora pela linha lateral. Lateral para a equipe do Botafogo já cobrado. William Arão. A abertura pelo lado esquerdo. Vai encarando o combate. Trocou de perna. De Ampa. Passa pelo Bill. A bola do Jobson. Primeira chegada com perigo da equipe do Botafogo. Veja de novo. Perdeu tempo de bola o Bill. Jogada na boa. Do jeito que centroavante gosta. Ruina a equipe do Barra Mansa chegando. Vai embora ali o Vitinho. Percebendo na sequência. Diminui espaço. Jean. Consegue puxar contra-ataque para a equipe do Botafogo. O árbitro para e pega toque de mão. É o seu Diego Jardel. Caiu o Manuel Neto. O Manuel Neto. O Manuel Neto. Ele não põe o número 17 no time. O banco de reservas do Barra Mansa não tem. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Não tem o número 17. Curiosidade aí do técnico. Na região sul-fluminense. Aqui na região de Volta Redonda. Barra Mansa. Bola bem curtinha. Bola errada. Recupera a equipe do Barra Mansa. Contra-ataque. Olha o Vitinho. Bola esticada. Era para o Hudson. William Arão. Você falou aí, Daniel, da superstição do técnico Manuel Neto. Hoje ele não terá descanso. Me disse aqui que não pode sentar. Está com um problema sério no joelho direito. Memisco. Sentindo muita dor, inclusive. Vai ficar o tempo todo de pé aqui. Problema sério. Ele está bancando, inclusive. Está com um problema sério no joelho direito. Vamos bater, vai ter. Vamos bater, vai ter. Andando, bancando. Está puxando ali. Técnico Manuel Neto. Está inteiro, não. Bola comprida para a saída do Renan. Sai para o jogo a equipe do Botafogo. A abertura vem para o Jean pela canhota. Recebe, recolhe Roger. Mas a bola chegar de novo no Renan Fonseca. Toque-toque curta para o William Arão. Marcelo Matos. Ao Fernandes. Toque-toque rasteiro para o William Arão. Botafogo tem a posse de bola. Está só começando o Campeonato Carioca 2015. Para você ligado no Premiere em todo o Brasil e fora do Brasil no PFC Internacional. Bola esticada, bola comprida. Passa pelo Jobson. Cruzamento para o Bill. Passa por ele também. O William Arão na boa recebeu aplausos da galera. Roubada de bola do Arão. Thomas de longe, perna esquerda, defendeu o Thiago. Mergulha no canto direito para fazer a defesa. Pancadão de fora do Thomas. Pressão é do Botafogo no início de jogo. Fala do Renan Fonseca de novo. Tenta o lançamento. Aparece ali, atrapalhando tudo o Vitinho. Jobson. Toque, toque errado. Ganha no meio do caminho Dudu. Tome lançamento. Velocidade do Nandinho. Aí o Nandinho. É rápido. É arisco. Levou na linha de fundo. Nandinho. Cruzamento. Renan tirou. O corte do Renan Fonseca. Pressão do Barra Mansa. Chegada do Wallace. Entrada da grande área. Fala vem para o Michael. Vai apertar o Bill. Tome chutão. Completa de cabeça o William Arão. 0 a 0. Barra Mansa e Botafogo. Diego Jardel mata no peito. Bata na frente. Foi desarmado na boa e na bola pelo Michael. Tirou um onda, hein? Operação tranquila do número 7 do Barra Mansa. Tomou na boa. O William Arão está demais. Já é a segunda vez que ele rouba a bola. Diego Jardel. Vai para cima. Limpou o lance. Abertura da defesa. Chegando ali o Rafael. Vai embora o Rafael. Toca e toca na frente. Ganha no meio do caminho o Renan Fonseca. Daniel. Eu disse. A gente comentava aqui antes do jogo que o Barra Mansa chegou a divulgar quatro escalações. Na última hora... Parece que nenhuma delas estava boa. Exato. Nem a última que eles já colocaram para toda a imprensa aqui. Acabaram de informar que foi a pergunta estranha aqui a presença do camisa 20. Que na verdade seria o 8. O Rafael Lourenço. Ele está com a camisa 20. Enfim, acabaram de informar que houve essa mudança já em cima da hora. Apesar da escalação oficial com os tal o Rafael com a camisa 8 e o Leão com a 20. Parabéns, hein, Barra Mansa. Ali o toque do Thomas. De cabeça. A bola vai para fora. A linha de fundo. Tiro de meta. Vamos confirmar, então. O banco de reservas. Está aí a chegada do Arão. Roubalha de bola. Fantástico. É tempo certinho do Arão. O banco de reservas do Barra Mansa. Mais uma defesa do Thiago. Está bem no jogo. O goleiro do Barra Mansa. Jogadores à disposição do Manuel Neto. Na tela para você. O Santos. Rodriguinho. Leonardo. Vitor Hugo. Botafogo. Jefinho. Gian. E o Kaique. Se mudou alguma coisa, nos ajude, hein, Eudes. Vem o Jobson. Puxou para o meio. Fez o passe. Rasteiro para o Diego Jardel. Já já as opções do técnico René Simões. Botafogo na pressão. Jobson. Na entrada da grande área. O passe era para o Arão. Corta o Michael. 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 Vai encostando, pedindo bola. O Michael de novo. Empurra a jogada com o Dudu pela direita. Está só começando. Campeonato Carioca. Ainda hoje tem Bangu e Flamengo. Flamengo e Bangu. Na tela do Premier FC. Olha o Renan Fonseca de cabeça. Era para o Senna. Bola pelo lado direito da equipe do Parra Mansa. Está ali na bola o Wallace. Buscando espaço dentro dela o Woodson. Volta para a equipe do Parra Mansa. Autorizado. Correu. Ela vem centrada. Toque de cabeça. Vem para o alto. Emendou. Eita. Oh, meu garoto. Vitinho. Bicicleta com o pilhão furado. Vem de novo o Vitinho. Segurou. Tocou para trás. Cruzamento. Vem pelo alto. Segunda trave. De cabeça ela se perde. É apenas tiro de meta para a equipe do Botafogo. Está tempo? Vamos lá. Vamos confirmar o banco do Botafogo. Provadores à disposição do René. Já, já. Na tela então. Vamos lá. O Elton Leite. O Diego. O André Aze. Elvis. Gegê. Murilo. E o Tássio. São as opções do René. Diego Jardel. Quarta para o meio. Não foi nada. Juzão mandou seguir. Bola do Renan Fonseca. Bola de segurança. Bola para fora. Esses primeiros minutos, Daniel, a gente já pode citar uma mudança de posicionamento da dupla de zaga do Botafogo. O Renan Fonseca por algum tempo, na ausência do Roger Carvalho, atuou pelo lado direito, pela presença do Giareta, zagueiro canhoto. Roger voltou de contusão e também de algum tempo recuperando a forma física e volta no lado esquerdo. Vamos ver a chegada. Olha aí o Fernandes, hein? Se complicou. Deu um chute para o meio da área. Estava por ali o Nandinho. Botafogo já recupera. William Arão. Já já o Rafa completa. Se manda William Arão. Empurrando o jogo para o Jobson. Ele vai para cima. Rabisca bonito. Se livra do primeiro. Pedala. Segura. Jobson. Centro para o Bill. O toque de cabeça da defesa. O Tiagão corta. É escanteio para o Botafogo. De novo para você curtir. O Bill estava prontinho para empurrar a bola para o gol. E o Tiagão cortou. Levantando a galera. A microcâmera do Premier. Você passeando pelo Raulino de Oliveira. No clima do Cariocão 2015. É escanteio pelo lado esquerdo. Movimentação dentro da área. Autorizado. Correu para a bola. Levantou na marca do pênalti. Conseguiu recolher o Jobson. Dentro da área. Ainda ele. Habilidoso. O Jobson explode na defesa. Recuado tenta ligar contra o ataque. O Nandinho. Já empurra o jogo para o Michael. Apertado ali pelo Bill. Olha o Nandinho. Está a belinha com o Vitinho. Se mandou o Vitinho. Bateu para o gol. O Renan defendeu. Olha em cima do Renan. Defesa segura do goleiro do Botafogo. Ganhou muita moral depois do último jogo contra o Macaé. Rafael. Foi bem demais contra a Cabo Friense. Defesas fundamentais no primeiro tempo. Antes do Botafogo sair na frente para segurar o resultado. O time mostrou muita instabilidade. Deu muitas chances de gol ao adversário. Não fosse o Jefferson. O Jefferson não. O Renan. Que agarrou como o Jefferson. Como o titular. O Botafogo teria saído atrás no marcador. Só complementando aquela informação. Fica bem claro nessa troca de passes. Quem atua pelo lado esquerdo da zaga hoje. Roger Carvalho. Essa era a dupla titular no início da campanha. E eles atuavam invertidos. Com o Renan Fonseca pelo lado esquerdo. Olha a proteção do Wallace. Bola comprida. Bola esticada. Diego Jardel sente a coxa direta. Sentindo aí. Preocupando inclusive. O torcedor. Está aí o Bil. Já tem jogador inclusive no trabalho de aquecimento. Está preocupando aí o Diego Jardel. GG esteve a aquecimento. Olha e daqui a pouquinho vamos mostrar para você aquele chute do Jobson. Batou na mão, hein? Mas já o Rafael vai analisar se foi alguma irregularidade. Se foi de propósito. Se não foi. De antemão dá para dizer que a arbitragem do Patrícia Maia até agora é deixando o jogo seguir. Não está parando por qualquer faltinha não. Deu a impressão de que pegou na mão sim o cruzamento do Jobson. Olha o Fernandes caindo pelo lado direito. O Arão fez o passe para o Diego Jardel. A marcação chega forte. Chega desarmando ali o Senna. Mas bateu por último no Diego Jardel. É apenas tiro de meta para a equipe do Barra Mansa. Premier FC, o melhor time é o seu. Caixa. Quem poupa, realiza. Poupe na caixa, você também. Vamos lá. Está aí o lance. O Jobson segura. Ele ba... E aí, Rafael? Pegou no braço. O braço dentro do que é a nova recomendação para esse tipo de lance. Não está escondido atrás do corpo. É como se o zagueiro, marcando de frente inteiro na jogada, assumisse o risco da bola batendo no seu braço. Não é questão de concordar ou discordar. Eu discordo frontalmente da recomendação. O zagueiro tem que botar a mão para trás e deixar claro que ela está para trás. E não tem a menor chance de bater no braço dele. Porque a nova recomendação deveria ser marcada o pênalti. Por mais que a gente discorde. Aí o Patrício Maia. Teve uma transmissão que eu perguntei. Não lembro para quem. Para o comentarista que estava comigo no jogo. Por que que juiz tem nome cumprido? Sempre é o Wallace Nascimento dos Santos Júnior. Silva Rezende da Costa Menezes. E o nosso Patrício Maia pediu. Não, não quero ser Patrício Wallace Maia. Quero só a Patrício Maia. Está tudo certo. Aí o árbitro da partida. Querendo o nome curtinho também. O árbitro está confirmando ali a marcação da assistente. Pegando falta nesse lance aí. Mordendo o tempo inteiro o Hudson. Derrubando o Jean. Olha a galera do Barra Mansa. Tem torcida também o Barra Mansa. E para o Lenta. Galera do Botafogo. É o maior número do Raulino de Oliveira. Uma noite de quarta-feira. Campeonato Carioca na tela do Premier. Bola cumprida para o Bil. Para ninguém saiu do gol. Tiago fez a defesa. Avançamento do Senna. Bola para fora. Lateral para o Botafogo. Esse é o René. Objetivo principal. Levar o Botafogo novamente a Série A do Campeonato Brasileiro. Renan Fonseca. Bola de primeira para a chegada do Fernandes. Pela direita. Ele vai para cima do combate. No carrinho. Tomando na boa na bola o Wallace. Bate do Vitinho. Sobra com Marcelo Matos. Fernandes. Pediu o Diego Jardel. A bola toca na defesa e sai. Lateral já cobrado. Bola do Thomas. Duas bolas em cara. Tem essa aí que você está vendo. E tem uma aqui perto do escanteio. Pelo lado direito do ataque do Botafogo. Jobson. William. O Williamão. Devolveu. Ela fica no meio do caminho. Gandolinha já foi lá. Tirou tudo certo. Temos apenas uma bola. Tem jogador que se enrola com apenas uma. Imagina se tivessem duas bolas no jogo. Opa. Fernandes é aquele toque maroto. Toque sutil para derrubar. E derrubou o Nandinho. Falta bem marcado. Fernandes sofrendo muito como lateral nesse início de jogo. Até porque o Manuel Neto coloca o Nandinho em cima dele. Forçando a velocidade por ali. Adianta o Vitinho encostando na dupla de frente também no Hudson. O Barra Mansa baseia o seu ataque nesse trio. Na movimentação do Vitinho e do Nandinho. Forçando muito o jogo em cima do Fernandes nesse início. Falta para a equipe do Barra Mansa. Momento perigoso. É o Rafael que vai para a cobrança. Autorizado. Correu para a bola. Rafael levantou. Subiu para cortar de cabeça o Marcelo Matos. Rebote ainda da equipe do Sul Fluminense. O Alassie fez a inversão. De primeiro toque é mais atrás para o Michael. Arrisca de longe. Ela se perde pela linha de fundo. Primeira FC, o melhor time é o seu. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. Sai para o jogo a equipe do Botafogo. Bola para o Renan Fonseca. Zero a zero. Barra Mansa e Botafogo ainda hoje. Tem Flamengo e Bangu direto do Malacanã. Vai levantar a bola na área. Conduz. Esse é o Gian. Bateu para o gol. Biu de primeira. Sobrou para o Jobson. Ainda o Jobson rabisca. Desarmado pelo Alassie. Esse é o Nandinho. Foca de calcanhar para trás. Protege a defesa. Está aí o Fernandes. Lateral para a equipe do Botafogo. Jobson buscando espaço lá na frente. Renan. Marcelo Matos. Ela vem para o Diego Jardel. Taca e taca pelo lado direito. Aí o Renan fazendo a inversão. Opa! Oh, Willian. Oh, meu garoto. Presta atenção no serviço. Versão de bola do Renan. Não foi das melhores também, né? Olha o Renan aí. Bola avançamente pela linha lateral. Lateral para a equipe do Botafogo. Botafogo líder do campeonato carioca. Esse é o Manuel Neto. Botafogo líder mesmo com um jogo a menos, né? Porque o Madureira jogou hoje à tarde. Empatou com bom sucesso. Desperdiçou a chance de assumir a liderança do campeonato. Um a um. Madureira e bom sucesso. Hoje na rua, Conselheiro Galvão. Lateral para o Barra Mansa pelo lado direito. E agora a parada técnica. Com 20 minutos de jogo, a parada técnica. E o jogo morno. O Rioca tem esse regulamento. Jogo morno até agora, né? Botafogo até tentou forçar alguma coisa. Finalização de fora do Thomas. Movimentação do Jópe. Se tentando encostar no pio. O início de jogo tímido para os dois lados. O Barra Mansa forçando muito. Já falei aqui. O lado direito com o Fernandes improvisado. Da defesa do Botafogo. Vamos a alguns lances para você. A bola levantada ali. O melhor chute. Para a grande defesa. O Thomas, para a grande defesa do Thiago. Teve o lance que bateu na mão. E o zagueirão estava até botando a mão para trás, né? Só que no meio do caminho a bola tocou na mão dele. E o lance mais perigoso da equipe do Barra Mansa. Um chute de fora da área. Que o Renan apenas acompanhou. Tem dois jogadores perigosos ali no Barra Mansa, né? Principalmente pelo lado esquerdo. O Manuel Neto sabe que o Fernandes está todo torto por ali. Colocou o Vitinho e o Nandinho. Para infernizarem ali a vida do Fernandes. Vitinho se movimenta muito. É o destaque individual da equipe, né? O Eudes até citou. Dos nove gols do Barra Mansa no campeonato. Quatro do Vitinho. Um golaço contra o Vasco. Um empate em um a um em São Januário. É quem aparece individualmente nessa campanha irregular do time. E ele se movimenta muito. Encosta na dupla de ataque. O Nandinho força bastante o jogo em velocidade por esse setor. E eles têm levado vantagem. O Fernandes é quem mais sofre no momento. Com isso, a estreia do Jean é até mais tranquila lá do outro lado. O Barra Mansa não tem o mesmo ímpeto ofensivo no lado esquerdo de defesa do Botafogo. Então o Jean até agora atua de maneira segura. Não sofre defensivamente. E aparece como opção no apoio. O UFC é no combate. Em abril, todos os sábados, tem o UFC. E com o combate play, você pode assistir aonde quiser. Não perca tempo. Assine já. Lateral pelo lado direito para a equipe do Barra Mansa. Vai para a bola, Dudu. É o campeonato carioca. Décima segunda rodada da competição. Bola do Hudson. Recomendação. O jogador tem que botar a mão para trás. No caso, sim, René. Foi pênalti. Por mais, mais uma vez, eu vou fazer essa ressalva, acho que para sempre. Por mais que eu ache um absurdo, né? Porque é movimento antinatural, o zagueiro marcar sem equilíbrio. Marcar sem conseguir se equilibrar é botar os dois braços para trás e correr assim. Não tem como. William. Aí o roubador de bola, né? O jogador que mais toma a bola do adversário no campeonato. William Arão. Jogada para o Jean pelo lado esquerdo, pintando no campo ofensivo. Encostou o Thomas. Já empurra para o Marcelo Matos. Renan. Renan Fonseca para o Marcelo Matos. Toca e toca de novo para o Marcelo. Jean aberto pela canhota. O Thomas empurra para o Jobson. Ele vai para cima. Jobson, cruzamento, toca de cabeça. Volta no Jean. Levantou na área. Diego Jardel passou. O Bill tenta, tira a defesa na pequena área. Insistiu o Bill. O ala se afasta. Renan Fonseca aperta. O árbitro pega a falta em cima do Hudson. Chega da perigosa do Botafogo. Aí o lance novamente. A bola trisca no Diego Jardel. Sobra para o Bill. O zagueirão dá um chute para o alto. E nesse lance aí, o goleirão caiu e está caído até agora. O Bill escorou o Thiago Leal. Não o suficiente para ele pedir atendimento ou algo do tipo. Mas sim para ser a pitada falta. A gente já disse aqui que o Patrício Maia está deixando o jogo para seguir bastante. Olha como é que ele olha para o goleiro. Antes da bola descer e já escora, né? O goleiro do Barra Mance. Falta na jogada. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo. A vida passa na velocidade 4G. Aproveite. Olha aqui. O Sport TV está em todo lugar. Acesse o canal Campeão no Facebook, Twitter, Instagram. E também na sua loja de aplicativos. É o melhor do esporte. Na palma da sua mão. Ela vai se perdendo pela linha lateral. Lateral para o Botafogo. Daqui a pouco o Marcelo Matos conversou bastante com o Jean ali. Preocupado porque o Bitinho já caiu pelo lado dele. Bola chutada para o alto. Tenta pegar ali o Hudson. Aí o Diego Jardel. Diego Jardel que já fez gol aqui no Raulinho de Oliveira. Foi naquele empate contra o Volta Redonda. É que o Botafogo merecia vencer, né? Porque o gol foi mal anulado do Botafogo. Antes do um ataque. O Botafogo faria 3 a 1. Aí no ataque o Magno empatou. Último lance quase do jogo, né? O Botafogo tinha feito para o Fernandes. E o gol foi anulado. O impedimento erradamente. Renan. Renan Fonseca. Tome chutão. Bola para a correria do Jobson. Fala para o Mato que o jogo é de campeonato. Quis nem saber ali o Romulo. Lateral já cobrado. Encostou pela direita. Fernandes. Recuperação de bola do Rafael. O Wallace bate, bate para frente. Renan de cabeça. Roger Carvalho. Marcelo Matos. Zero a zero. Barra Mansa e Botafogo. Cariocão 2015. Bola no contrapé do Jobson. Bola se apenas protege. Linha de fundo. Melhor. Linha lateral. Bola da equipe. Do Barra Mansa. Diego Jardel. Toque sutil do Diego Jardel. Thomas voltou para ele. Diego Jardel devolveu para o Thomas dentro da área. Bateu fraquinho. Olha lá. Pererecando. O Thiago fez a defesa. Recuaram a bola para o Thiago. O Thomas estava indo tão bem, meu garoto. Cabelinha bonita ali com o Diego Jardel. Finalização não foi legal não. Aí o Rafael. Deu o pote na bola e ela saiu pela linha lateral. Última a tocar nela foi esse moço aí. O William Arão. O Wallace vai para a cobrança do lateral. Você citou aí o William Arão como líder do Carioca. O número de desarmes. Começou o jogo de hoje com 40 desarmes. Ele também fez 15 votos e 11 jogos. Mas curiosamente não levou o cartão amarelo até agora. Os números, Rafael Rezende, do William Arão são fantásticos. É, mas isso também indica uma equipe que se defende em primeiro lugar. Mais do que propõe jogo. Inclusive em alguns jogos contra pequenos. E aí, é claro, o trabalho do volante tem que aparecer. O número de faltas também sobe. O Altafogo é o time que mais fez faltas no campeonato. Isso também chama atenção. Olha o Vitinho. Fez fila. Levão, chega para lá. Juizão estava perto do lance e mandou seguir. Bill. A chama jogada no Jobson e se mandou. Bola para o Bill. Do Jobson para o Bill. Dentro da área. Cobertura da defesa. Dudu joga para fora. É escanteio para o Botafogo. É escanteio pelo lado direito. Aí a microcâmera do Premier Futebol Clube. Torcida do Botafogo. A expectativa do primeiro gol. Bola pelo lado direito. Autorizado. Correu. Primeira trave. Desvio. Passa por todo mundo. Passa pelo Bill. E a nova escanteio para o Botafogo. Bola um pouco alta para o Bill. É escanteio pelo lado esquerdo. Movimentação dentro da grande área. Autorizado. Correu para a bola. Primeira trave. Jobson passou e mandou para o gol. 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 Gol.